Mucuras O que são? Onde habitam? Do que se alimentam? Como se reproduzem? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Fala pessoal do Youtube Sejam bem vindos ao canal Eu sou o Marcelo E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Mucuras Ainda não vi nenhum Tutorial Explicando exatamente Cada monstro Cada criatura Do Oxygen Not Included Então eu resolvi fazer um vídeo Para cada criatura E por que não começar com as Mucuras As Mucuras como A própria descrição do jogo diz São criaturas que não tem olhos E adoram se esconder em cavernas Elas são fotossensíveis Então elas adoram se esconder em cavernas Eu fiz alguns testes Vários testes na verdade Mucuras que se escondem Ou que ficam sob a luz Sob a luz Não muda nada A diferença é que as Mucuras quando elas se escondem Elas comem menos Na verdade E elas não podem ser domesticadas Enquanto elas estão escondidas Então Nada que elas possam Se enterrar Dentro do seu estábulo Então vamos lá Começando com a Mucura Selvagem Uma maneira simples de você Já conseguir colocar as Mucuras Num determinado local Onde você pretende fazer seu estábulo Dentro do jogo Você pode recolher os ovos Das criaturas E já colocar dentro de uma sala Através do armazenador Então o que você faz Você cria um armazenador dentro da sala Que você pretende criar os Mucuras E aí você vai lá nas opções Do armazenador E você coloca ovos de criatura No caso seria só Mucura Mas é que eu vou pôr todos Porque eu só tenho um ali embaixo Aí o que acontece O duplicante vai pegar o ovo E vai colocar lá dentro Tá? Ou você pode simplesmente tirar a opção De colocar os ovos de criatura dentro Né? Ou deletar o armazenador Que aí o ovo da criatura Vai continuar dentro do local E ele vai acabar eclodindo Dentro do seu estábulo já Beleza? Essa aí é uma das maneiras No começo do jogo Pra você começar já A colocar os ovos de criatura Num determinado local Né? Porque fora isso Antes de capturar Fica muito difícil Então a criatura Já nascendo dentro do estábulo Fica mais fácil Que aí você já pode colocar Alimentador e tudo mais E ela já vai começar Já a se desenvolver ali dentro Né? Você não vai começar a A resolver o problema da selvageria Né? Porque isso você só resolve Quando você tem o fazendeiro Mas você já pode começar A fazer com que ela se alimente Do que você quer Elas tem uma taxa de De aumento de selvageria De 5% Por ciclo Tá? Então pra que ela comece a perder Essa Essa taxa de selvageria É necessário que um Que um fazendeiro É... Passe ela pela estação pet De uma escovada nela né? Aí depois que ela É escovada Ela tem um aumento De 55% Uma diminuição De 55% Na taxa de selvageria Tá? Então... É... Com o 5% que ela tem De ficar selvagem Significa que Ela vai ter uma diminuição De 50% Em 3 ciclos Ela já vai ser domesticada Já A Mucura Tá? Então 3 escovadas Ela já Fica domesticada É... E aí... Se ela não continuar sendo escovada né? Ela torna-se selvagem novamente A Mucura Ela é um... Uma criatura Que... Ela tem uma temperatura corporal Que ela absorve A temperatura do ambiente Até ficar né? Equiparar com a temperatura do ambiente É... Elas morrem Dentro d'água Tá? Dentro de líquido Elas morrem Se cobrir elas com líquido Elas morrem E a temperatura corporal dela É... O mínimo é Menos 30 graus Tá? E o máximo é 70 graus Se for abaixo de 30 graus De menos 30 Ou acima de... De 70 graus Elas morrem também Tá? Então vamos lá A Mucura quando ela é selvagem Tá? Ela... Se alimenta menos Então ela... Ela se alimenta aí mais ou menos A cada 4 ciclos Mais ou menos não Com certeza a cada 4 ciclos Ela se alimenta E cada vez que ela se alimenta Ela... Recupera totalmente As calorias dela Então uma Mucura selvagem Ela vai comer menos Então ela vai produzir menos carvão Já... A Mucura... Dócil, né? A Mucura depois que ela foi domesticada Ela... Tem uma... Uma taxa aí de consumo de calorias De 700 calorias por ciclo, tá? Então todo... Toda vez que as calorias dela Chegar a 6.300 calorias Ela vai se alimentar de novo E por consequência Vai... Vai gerar carvão Lembrando que... A taxa de produção de carvão Da Mucura... Tá? Ela vai ser sempre a mesma Que é 50% da massa consumida Então... Se a Mucura... Ela consome lá... 140 quilos de rocha sedimentar De terra... De areia... De arenito... Que seja... Ela vai produzir metade disso Ou seja... 70 quilos de carvão Da mesma maneira que se ela consumir lá... O... 200 gramas de pão apimentado... Automaticamente... Ela vai produzir 100 gramas de carvão... A Mucura selvagem... Ela tem uma taxa de... De... Reprodução... De postura de ovos... De 2%... Ou seja... A cada 50 ciclos... A Mucura... Ela coloca um ovo... Então... Se a Mucura... Ela tem uma idade máxima aí... De... De 100 ciclos... Quer dizer que ela vai colocar só um ovo... Durante a vida inteira... Né... Porque... 50 ciclos para colocar um ovo... Depois ela não vai ter mais 50 para colocar outro ovo... Já... A Mucura... Quando ela está no... Né... Dócio... Né... Quando ela está domesticada... Ela tem uma taxa de reprodução base... Que é de 2%... E mais a taxa de estar feliz... Né... Que é mais 15%... Então ela tem uma... Uma taxa aí... De... De reprodução de 17%... Ou seja... A cada... Entre 14 e 15 ciclos... Né... O... A Mucura vai por um ovo... Né... Durante o... Toda a sua vida aí... Ela vai por uma média aí... De 6... 7 ovos... Uma Mucura comum... É... A incubação dos... Dos... Dos ovos de Mucura... Elas tem uma... Taxa base... De incubação... De... 5%... Demora... 20 ciclos... Já na incubadora aí... Com a serenada... Né... Que é o abraço lá... Que o duplicante dá... Na incubadora... Né... Essa taxa sobe... Para 25%... Que é a taxa base... E mais... 20%... Por ciclo... Né... Então... É... Cada ciclo... Ele vai ter um aumento de 20%... Que vai dar um total de 25%... De... De... De taxa de incubação... É... O que vai fazer com que o ovo... Ecloda aí... Em 4 ciclos... O ovo da Mucura... Na incubadora... Em relação a dica lá do... Do começo lá... Que eu dei... De colocar o ovo dentro do... 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 Do armazém... Não esquece de... Logo quando você colocar o ovo no local onde você... Onde você armazenou... De você já tirar ele de dentro, tá? De você... É... Não deixar o ovo lá dentro... Porque senão vai diminuir a viabilidade do ovo, tá? Porque... Quanto piores as condições do local onde o ovo tiver... É... É... Mas vai diminuir a viabilidade do ovo, tá? Então... No total aí são 4 ciclos... Pro... O ovo de Mucura eclodir na... Na incubadora... Vamos lá pra parte da evolução... O que acontece? O... O... Exato da Alimentar Domesticano... É... Você já tem uma certa taxa... De conseguir evoluir essa criatura, tá? Então se você alimentar a Mucura... Com... Rocha Sendimentar... Essa chance de... De conseguir o... A Mucura de Pedra.. Aumenta em 3,5%, tá? Cada... Cada vez que ela se alimenta... Essa chance aumenta em 3,5% E a Mucura anciã também, cada vez que você alimenta a Mucura com terra... Aumenta em 3,5% a chance de conseguir um ovo de mucura anciã. Lembrando que cada vez que ela se alimenta de um desses potencializadores, ela diminui a chance do outro. Então se ela aumenta 3,5% a chance de um dos dois, ela diminui 3,5% a chance dos outros. Então você pode deixar a criatura com um mínimo de 1%. Bom, então se você conseguiu gerar uma mucura anciã, ela é basicamente igual a mucura normal, a mucura comum. Com uma pequena diferença na parte da evolução e da alimentação. Ela consome algumas coisas diferentes da mucura. Tem a lista aí se você colocar em cima, aí você consegue ver a dieta dela. É bastante coisa também. Porém a taxa de conversão da mucura anciã é de 100%. Ou seja, ela é completamente eficiente na produção de carvão. Tudo que ela consumir, ela vai expelir a mesma massa, só que em carvão. Por exemplo, se ela consumir 140 quilos de terra, automaticamente ela vai produzir 140 quilos de carvão. E a mucura anciã, ela só bota ovo de mucura anciã ou de mucura mesmo. Ela não coloca ovo de mucura de pedra. Se você optou por gerar ou se você conseguiu um ovo de mucura de pedra, elas têm as mesmas características da mucura comum e da mucura anciã. Com uma pequena diferença aí da saúde, né? Ela é muito mais resistente à mucura de pedra. Ela também é muito mais difícil de ser morta. Ela vai causar muito mais dano a um duplicante caso ele ataque a mucura de pedra. A dieta dela também é um pouco mais específica. Ela só come basicamente rocha, né? Ela só come rocha e ela excreta também o carvão a uma taxa de 50%. Mesma coisa da mucura comum. A diferença entre a mucura comum e a mucura de pedra fora alimentação é que ela é a única capaz de gerar a mucura suave. E pra você que teve paciência de gerar uma mucura suave em cativeiro, que dá muito trabalho gerar isso aqui, tá? Eu acho até que... Acho não, tenho certeza que não vale a pena, tá? Você ir atrás de uma mucura suave só pela taxa de excreção dela, tá? Essa taxa de excreção dela eu acho que deveria ser o dobro do que ela consome. Aí acho que valeria a pena, tá? Porque ela consome minério de cobre, amálgama de ouro, minério de ferro e o volframito. Ela consome esses três tipos de minério. Esses quatro tipos de minério, desculpa. Mas só que ela excreta numa taxa de 75%. É completamente inviável. É um bicho que dá muito trabalho de ser feito. A quantidade de energia, de recurso e de tempo de duplicante que você gasta pra gerar uma mucura suave não vale a pena, tá? Não vale a pena mesmo. É muito mais fácil você ir lá no granulador lá que tem uma taxa de 50%, né? E fazer lá o seu ferro lá, o seu ouro do que você tentar ir atrás dessa mucura suave porque a taxa dela é muito baixa. Ela deveria expelir o dobro do que ela consome. Aí seria o correto, entendeu? Porque não dá. Ela realmente é muito complicada. Fora isso, ela tem uma vida aí de 400, né? Ou seja, não aconselho de hipótese nenhuma você atacar ela com o duplicante. Se você quiser se livrar de uma mucura eu aconselho você afogar ela ou, sei lá, fazer algo diferente pra tentar matar. Porque se você arriscar atacar ela com o duplicante com certeza o seu duplicante vai morrer, tá? Ou pelo menos vai ficar nocauteado, tá? Fora a vida, né? E o que ela consome a mucura suave ela tem a chance de produzir o próprio ovo dela, né? Da mucura de pedra ou da mucura comum, né? Então se você tiver uma mucura suave e ela botar um ovo de mucura comum cara, você perdeu muito tempo. Você perdeu muito tempo mesmo. Bom, essa dica não vale só pras mucuras, tá? Vale pra qualquer criatura. É... Eu não sei porquê mas segundo as as especificações aqui das salas, né? O estábulo ele tem um tamanho mínimo de 12 blocos e um tamanho máximo de 96 blocos, tá? A mucura, ela precisa de um espaço de 12 blocos pra não ficar soturna, né? Pra não ficar infeliz, tá? E o tamanho máximo de 96 blocos que isso aqui deveria funcionar. Porém, ele funciona mesmo num espaço gigantesco. Pode ver aqui, eu tô aqui com a minha estação de beleza PET dentro desse espaço aqui que tem, se eu não me engano tem... são 25 por 19, eu acho que é 25 por... tem 475 blocos aqui dentro desse espaço aqui. isso aí dividido por 12, né? Dá 39,5 mucura. Eu coloquei 39 mucura aqui dentro, tá? A taxa de... de subida da... de retirada, né? da selvageria é a mesma a taxa de reprodução é a mesma, tá? Tudo vai ser a mesma coisa mesmo que eles estejam fora do estábulo. Então, não faz sentido acho que deve ser alguma coisa que eles vão corrigir em breve porque você dentro de uma sala basta você estar dentro de uma sala que não importa o tamanho, tá? Desde que tenha 12 blocos pra cada mucura elas vão ser felizes e dócil e vão ter todas as taxas aumentadas mesmo que não esteja dentro do estábulo, tá? Então, o crescimento aí no... que deveria ser melhor dentro do estábulo não tá acontecendo. Ou o crescimento que deveria ser menor fora do estábulo tá bugado, né? Das duas, uma. Até o momento se você colocar as mucuras dentro de uma sala gigante desde que tenha 12 blocos pra cada mucura não importa o tamanho elas vão ter uma taxa de crescimento igual se estivessem dentro do estábulo, tá? Mas o ideal mesmo numa sala de mucura é que você deixe pelo menos 3 de altura que nem eu fiz aqui embaixo aqui, ó deixa eu colocar aqui a estação você deixa pelo menos 3 de altura que... é a altura que a mucura não consegue pular então se você colocar a porta nessa posição que eu coloquei aqui se você colocar 3 aqui também ela não consegue pular até 2 ela consegue, tá? Agora 3 blocos de altura ela não consegue pular então você evita que as mucuras fugam ou que elas se escondam na porta aqui porque elas também utilizam a porta pra se esconder tá? Então aqui o correto seria isso aqui, né? Esse aqui que seria o correto tá? eu colocaria uma escadinha aqui pronto isso aqui é evitar que que as mucuras fujam, né? que elas entrem na porta ali e se escondam tá? São duas dicas aí que eu tenho pra dar pra vocês a respeito das mucuras de resto é tudo auto-explicativo, né? não tem muito o que ser dito sobre a criação se tiver 12 blocos pra cada um tá tudo resolvido só mais uma coisinha aí quanto ao tamanho das salas, né? a respeito aí da sala de estábulo ou qualquer outra sala que seja o jogo entende como uma sala até 128 blocos, tá? então por exemplo aqui tem uma sala aqui o tamanho do quarto 128 blocos tá sem efeito nenhum segundo o jogo tá sem efeito mas na realidade o efeito tá acontecendo, né? no caso aqui das mucuras o efeito está acontecendo tem 38 criaturas uma deve estar aqui escondida na porta bom, tem 38 criaturas e... tá vendo? mas se eu tirar esse bloco aqui, ó pronto é nenhuma sala já já passa a ser um espaço vazio no jogo não entende como sala mesmo que esteja fechado com paredes e com uma porta continua sendo o jogo considera como uma sala mesmo não sendo sala o certo era isso aqui não está funcionando, né? o correto era as estações não funcionarem como aqui está marcado vermelhinho fora do estábulo o certo era não estar funcionando é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Tchau, tchau.